CLEITO RASTA VAI FAZER AS GALERA DEBOCHAR CARALHO OLHA A PEDRA QUAL A EXPECTATIVA PRA PANEM ASSAI MUNDIAL DE TAMO? NÃO SEI PORQUE NÃO COMEÇOU E NÃO SEI COMO ELES ESTÃO JOGANDO ENTÃO NÃO TEM COMO EU FALAR A EXPECTATIVA E O QUE OS CARA VÃO FAZER COMPREI UMA CAMISA DA RED E NO MESMO DIA PERDEU PARA VORAC CESIQUEI AH VOCÊ TÁ ACREDITANDO NÃO VÉ VOCÊ PELO MENOS ACREDITOU EM NOIS ACHO QUE EU BOI DE DIN PORQUE FAZ TEMPO QUE EU NÃO JOGO DE DIN CADA BALA É UMA CANÇÃO EU ESPEREI O SHIELD DELE FALT... É... ACABAR O ÚTIMO ALTO ATAQUE QUE EU SABEI QUE ELE INADAR PRA FRENTE DEPOIS E DEPOIS FICA MAIS FÁCIL DE VOCÊ ENGAJAR COMO ASSIM ACERTAR DO PREDICT PORO? O CARA TAVA STONADO? PRECISA ACERTAR ESSE PREDICT? O CARA STONADO PORRA? PORRA, PRA NADA, VEIH SERÁ QUE ELE SABE QUE A LANE DELE FICA UM LIST DEPOIS QUE LIGAR ESSA PORRA DESSE FLASH DELHEI? ELE TÁ JOGANDO CONTRA UMA THRESH, TÁ FUDIM FUDIDO AGURA NÉ SÓ LIGANDO COM A BOT FLEI CARO EU NÃO SE QUE VONTADE É ESSA QUE VOCÊ TEM DE FAZER MERDA NÓS ISSO, DEMORA MAIS, TU TÁ VENDO ME UMA THRESH CARO? QUE PORRA É ESSA MANO? E LÁ VAMOS NÓS PORRA, MEU THRESH TÁ ME AFUNDANDO COM FORÇA HEM MANO CARALHO, QUE ÓDIO DESSE CARA MANO, ELE TÁ ME AFUNDANDO COM MUITA FORÇA VÉS SÉRIO PARA, SE TEM ALGUMA COISA DE ERRADO COM VOCÊ VÉLHO NÃO, LANTERNA PRA MÍ VÉI MEU DEUS CARA PORRA TOMAR UM CALMANTE QUE HOJE VAI SER FODO PORRA, PELO VISTA MANO TUDO O QUE VOCÊ PRECISA É CORÁGEM DA NUNCA DESISTIR TUDO PORRA TUDO PORRA TUDO PORRA TUDO PORRA O cara deu um play pra cima de mim, né, velho? O cara nem pra ficar na frente, velho. Sério, que time ridículo. Filho do céu, mano. Não, não pode ir pra baixo, eu quero ver os caras pra lutar, velho. Aê, porra. Aê, porra. Isso aqui não pegou em mim nada pra pegar Você precisa guardar amigão pra ver os caras Exatamente Não gosta de fazer gome pudim não? Com certeza eu gosto Esse game eu não posso fazer Não podia Fazer E Conta do Lee sim Aquela coçada na bunda foi nas costas Meu Deus E E é isso, errei todos Último eu não erro É o desvia? Você viu Os caras são bons demais Tá que pariu Não consegui usar meu Eu ganho força Espada do rei no Jin Funfa Porra, espada do rei jovem Ô guys, não morre não? Que nós toma GG tá Cadê a porra da lanterna velho? Meu Deus mano, eu morri porque eu fui clicar na lanterna do cara, bota fé Ai, eu podia terminar do jogo Ai, eu queria muito clicar na lanterna velho, sério Porque tinha um mega nara em cima da lanterna aqui, o bicho é um gigantão assim, não consegui clicar E sendo que só podia correr assim do bagulho Ai mano, só ia ganhar o jogo velho Sai desse jogo ridículo Ah porra, olha o chaco Será que ele consegue? Ele tá AP velho Ah cara, eu nem fudendo Tchau Tchau